Olá, eu sou a Bia Abdala, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui, você vai aprender tudo sobre patchwork, quilting e costura criativa, mas vai aprender de maneira simples e fácil. No vídeo de hoje, eu vou ensinar um bloco tradicional de patchwork, que se chama janela de catedral. Mas, eu vou ensinar de uma forma muito simplificada, e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Então, separa o melhor lugar no sofá, a pipoca e o guaraná, porque a diversão está garantida. Se você quer aprender a costurar, vem comigo que eu te ensino. Então, para confeccionar este bloco, nós vamos precisar de 4 quadrados de uma cor, 4 de outra e 4 de outra, de 20 cm por 20 cm. Nós vamos escolher a cor que vai ser a cor da janela de catedral, a cor do fundo, e vamos deixar desta maneira. Aí, os outros dois quadrados, nós vamos vincar, de maneira que ele fique certinho aqui, fique um triângulo perfeito. E vamos passar a ferro, vamos fazer isso com os dois quadrados que sobraram. Primeiro, a gente assenta bem a pontinha com a pontinha lá, certifica de que aqui as duas pontinhas estão iguaizinhas, e vamos vincar a ferro. Depois que você tiver passado e vincado bem esta parte, você vai posicionar da seguinte maneira. A parte vincada vai ficar na diagonal, ou seja, você vai fazer esta parte, casar com esta parte do quadrado rosa, casando aqui e casando aqui, e a outra parte você vai fazer desta maneira. Daí, você vai alfinetar ou colocar clips e vai costurar toda a volta com um pezinho de máquina. A dica mais importante que eu tenho que dar na hora de você confeccionar esta peça é, corte com precisão o seu quadrado, e dobre vincando com muita exatidão, para ficar um triângulo perfeito. Daí, é só alfinetar e costurar bem devagar. Não tem mistério. Eu gosto de prender com alfinete as duas pontinhas e mais esta pontinha central, para daí levar para a minha máquina de costura e costurar toda a volta. E eu vou fazer exatamente a mesma coisa para os meus quatro blocos. Embaixo está o cordeiro rosa, os dois triângulos estão em cada uma das diagonais. Agora, vem a parte gostosa deste bloco. Como aqui está bem preso, eu posso trazer esta parte para cá, para formar a janela de catedral. Porque esta parte está dobrada em viés, então, ela faz este movimento aqui. Eu só tenho que me preocupar que a dobrinha comece bem na pontinha e termine bem na pontinha. A ideia é só vincar no ferro e prender com alfinete esta parte. Prontinho! Já deixei preparado os quatro pedaços deste bloco. Agora, eu vou passar uma costura bem aqui na beiradinha, para prender esta aba. Bem rente a esta dobra que eu fiz. Agora, é a hora de fazer o quilting para formar a janela de catedral. Mas, nós vamos usar straight quilting. Que é uma costura usando o ponto reto da sua máquina, espaçando um pouquinho mais a largura do ponto, para dar uma sensação de quilting. E você vai fazer bem devagarzinho, conforme eu vou te mostrar agora. Então, eu vou costurar bem devagar, bem aqui na beiradinha. Uma cor que não seja muito saliente aqui no meu tecido. Uma cor que não seja muito saliente aqui no meu tecido. Eu não acredito que você está aqui comigo neste vídeo até agora e ainda não deu teu like. Dá o teu like, porque não custa nada, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Aqui está a costura feita. Pelo avesso, você consegue visualizar melhor. Agora, vamos montar este bloco. Existem várias maneiras de montar a janela de catedral. Eu posso montar unindo desta maneira. Eu posso inverter somente as pontas externas de duas diagonais, desta maneira. Eu posso montar como se fosse um catavento, desta maneira. Então, você pode escolher a maneira que você acha mais bonita. Eu vou montar desta maneira aqui, formando um catavento. Para fazer isso, eu só preciso fazer com que esta lateral tombe para o lado de cá. Agora, eu sei que se eu passar uma costura bem aqui em cima, vai ficar certinho. E eu vou dar retrocesso no início e no final. Então, aqui está a primeira costura feita. Eu já abri a costura aqui atrás. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com este daqui. Vou posicionar este neste e vou costurar aqui, para depois emendar este bloco neste. E agora, que eu estou com os dois blocos prontos, é só tombar este para cá e passar uma costura unindo estes dois blocos. E aqui está o meu bloco finalizado. Ele ficou com 38 cm por 38 cm. E fica uma linda frente de almofada. Eu gosto de colocar um botão aqui. Então, eu provavelmente vou forrar um botão deste tecido aqui. E se você fizer três ou quatro desses, fica um lindo trilho de mesa. Você ainda pode optar por fazer um quilting maravilhoso em cima dessa peça. Quase ia me esquecendo. Agora, final de março de 2020, inicia a Semana de Quilting Fácil. Será uma semana totalmente online, totalmente gratuita. E para participar, basta você se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Espero você! E daí, gostou da aula de hoje? Apesar deste bloco, janela de catedral, ser um bloco tradicional de patchwork, não é porque ele é tradicional que ele precisa ser complicado. Eu mostrei que tem como fazer este bloco de maneira simples e descomplicada. E ao mesmo tempo, aproveitar os retalhos de tecido que você tem aí na sua casa. Então, aproveite e assista estes outros vídeos onde eu ensino peças incríveis aproveitando retalhos. E aí